o canal chacra justo vamos lá mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar essa área que cercada de tela tá vendo aquelas telas comum aí para galinheiro fio 22 malhas 5 centímetros é uma tela e muito utilizada para galinheira a gente utilizou aqui para cercar um canteiro de couve porque o jacu tava entrando aqui e comendo toda a plantação de couve então a gente teve que fazer essa área e cercada para eles não entraram inclusive até o teto também é cercado tá vendo só tudo cercadinho aí para os bichos não entrarem e não dá prejuízo para a gente aí então seguinte vamos aproveitar aqui vamos lá para pergunta que o pessoal me perguntou aí se tem que pintar a tela que a gente compra aí quando vai fazer um galinheiro viveiro é se precisa pintar porque muito das vezes aí até ela fica na chuva como por exemplo essa aqui tá feita aí na chuva tá vendo fica no sol no tempo e o pessoal perguntou se é necessário pintar ou se não precisa então é o seguinte não tem necessidade de pintar porque essas telas quando a gente vai comprar já é galvanizada tá vendo uma tela galvanizada ou seja tem uma camada protetora de zinco que evita a corrosão então pode molhar pode ficar no sol o dia inteiro na chuva não tem problema nenhum que não vai enferrujar já é apropriada para isso devido a essa camada aqui é galvanizada que ela tem tentar focar aqui para você ver olha só primeiramente quando você for comprar você deve perguntar se a tela é galvanizada é muito raro encontrar uma tela que não é galvanizada mas pode ser que tenha se não for galvanizada vai enferrujar então geralmente a gente encontra sim tela galvanizada né mas não custa nada a gente perguntar só para garantir se a tela é galvanizada ou não e você não tem necessidade de estar pintando ela para proteger e da ação do tempo muita gente pinta aí apenas para estética você pode pintar aí com rolo pincel não tem problema é uma proteção a mais que você vai dar aí para tela mas não tem necessidade muita gente utiliza aí para estética então tá aí mais um vídeo para você no canal chakra justo respondendo para você aqui sobre a tela então é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e ativa o Sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo para você acompanhar aqui no canal chakra justo compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar uma força legal aqui no nosso canal e a gente sempre vai mandando as novidades aí tá certo obrigado abraço aí até o próximo vídeo aí valeu